O sol, a chuva, o frio e o calor, as tantas, os bichos, o rio e a minha flor. Entre o meu redor, vejo o orgulho de Deus, são tantas coisas que existem pra mim, que eu nem consigo contar. Mas sempre que eu cantar, quero agradecer, porque a minha própria vida é um presente de Deus. Na escola, nos livros, nas frutas e no pão, família, amigos, cabra e oração. Entre o meu redor, vejo o orgulho de Deus, são tantas coisas que existem pra mim, que eu nem consigo contar. Mas sempre que eu cantar, quero agradecer, porque a minha própria vida é um presente de Deus. Minha vida é um presente de Deus. Minha vida é um presente de Deus. Amém!